Meu amorzinho, você me faz tão feliz minha vida, você tornou a vida desse homem a melhor de todas, você me transformou no homem apaixonado que sou, e hoje não poderia ser diferente, eu tenho que abrir o meu coração pra você, e dizer que nossa história começou há pouco tempo e hoje, eu só desejo que esta jornada fique marcada para sempre, por inúmeras provas de amor, e um sem número de sensações maravilhosas e belas, sou tão feliz ao seu lado que nem consigo descrever a emoção que sinto em te fazer esta declaração de amor, e mais ainda em saber que você vai abrir o seu coração e declarar todo o amor do mundo nos comentários, eu sou tão feliz ao seu lado, meu bem, é algo de outro planeta, de outra dimensão, você tem sempre uma palavra de carinho, uma mensagem de amor, tem sempre um emojizinho, uma imagenzinha de coração que, que me traz um conforto tão grande ao meu coração, meu bem, eu só posso dizer que te amo demais, eu só posso dizer, meu bem, que você é e sempre será a mulher da minha vida, a pessoa que eu amo e por quem eu faria qualquer coisa, meu amor, meu amor, hoje e sempre eu te prometo o meu carinho e respeito eternos, bem como um sentimento de amor sem igual, porque você merece, quero que você saiba o quão apaixonado eu me sinto por você, pelas suas palavras, pelo carinho e respeito que me tem também, por me permitir sonhar e por me ajudar a realizar o meu sonho de amor, que é tê-la em meus braços, assim é bom namorar com você, porque você preenche os meus dias, me apoia e me traz o mais sublime motivo de ser feliz que é tê-la comigo, mesmo que a distância, é tão bom, meu bem, ter você comigo, a sua existência sempre foi e sempre será o motivo maior de alegria para mim, quero me dar assim a honra de tê-la sempre ao meu lado e te dar as mãos, para que você e eu possamos caminhar sempre juntos e enfrentar os desafios da vida que vão surgindo, quero ser feliz com você, pois essa é a jornada mais romântica da vida, e hoje, meu bem, não poderia ser diferente, hoje estou aqui para te desejar o amor mais lindo do mundo, com carinho, com respeito, eu sinto que essa nossa jornada, meu bem, ela vai ser todos os dias incrível e simplesmente maravilhosa, e eu quero aproveitar todos os segundinhos desse dia, para homenagear esse sentimento mágico que nos une desde o primeiro dia que você apareceu, meu bem, meu bem, saiba que o meu coração é seu para sempre, o meu foco na vida está em você, o seu bem-estar é o nosso, é a minha felicidade, e eu prometo amar e cuidar de nós dois, todos os dias e todas as noites da nossa vida, pois, afinal de contas, é assim que se ama, não é? eu amo muito você, meu bem, eu amo tanto você, meu amor, e hoje eu quero passar, sabe, a você, todo o amor do mundo, que eu sinto em meu coração, eu queria tanto poder te abraçar, e te lembrar que fomos feitos um para o outro, você é o meu único e grande amor, e é muito bom passar esse dia, esse momento com você, o que eu desejo, meu bem, é muito amor, paz, felicidade, harmonia, e que o nosso coração sempre bata forte, acelerado, numa arritmia danada, porque a gente se ama, e essa arritmia faz bem para o nosso coração, não é aquela arritmia que faz a gente passar mal, não, meu bem, sabe, dá uma sapituca aqui em mim, uma vontade danada de te abraçar, um desejo tão grande, de te possuir, meu bem, tocar seu corpo, tocar seu rosto com minha boca num beijo gostoso, é o que eu desejo, eu desejo te amar, te amar, e nada além disso, te dar muita felicidade, por isso, eu quero ver sempre um sorriso lindo no seu coração, te dar um abraço gostoso, e um beijo carinhoso, você é a mulher da minha vida, eu não me canso de repetir, que eu te amo, em cada segundo, que passamos juntos, eu te amo não só porque você abre o seu coração para mim nos comentários e declara todo o amor e paixão do mundo, eu te amo porque você me faz feliz, você é a realização dos meus desejos de amor, e se eu pudesse, meu bem, eu iria até você neste momento e te beijaria, e te abraçaria tão forte com meus braços, para que você saiba o quanto você é especial, o quanto você me dá motivos para sorrir, e não tem nada melhor no mundo do que dizer o quanto é bom amar você, e por isso, meu bem, é que eu declaro o meu amor nesta declaração linda, romântica e apaixonada, é por isso que todos os dias eu vou dizer que te amo, que te quero, que te adoro, e que sou apaixonado por você, meu bem, meu docinho de coco, minha princesa linda, minha coelhinha, minha amada, minha rainha, um beijo gostoso e apaixonado do seu poeta, e agora que eu abri o meu coração nesta mensagem, é a sua vez de declarar o seu amor nos comentários, confira, meu bem, sua inscrição em nosso canal, deixe o seu joinha, e nunca se esqueça, que eu sou completamente louco por você, um beijo gostoso do seu mineirinho apaixonado, eu te amo, bebe, e nunca se esqueça, eu te amo, bebe, e nunca se esqueça, Obrigado.